Parabéns, né? Pelo título brasileiro, conquista espetacular do Palmeiras. De 2018. Não, não. De 2018 foi muito topo mesmo. Essa agora. Ô, lindão, vocês perderam dois jogos, cara. Dois jogos em casa. Vocês não vão perder mais nenhum jogo. Vocês estão de todo mundo fora de casa. Esquece, podem comprar fata. Esse é o pensamento. O nosso pensamento é... Todo jogo a gente tá falando assim, ó. Se ganhar o próximo jogo, aí vai ficar bom. E aí, esse é o foco. Foi, tá, aí tá, aí tá. Dez pontos no segundo colocado. É claro que o... Nada ganha ainda. É, o discurso de vocês é esse, mas na prática foi... Escap, é o seguinte. Queria que você falasse um pouquinho. Posso perguntar do Abra? É, porque... Não, porque tem um momento pra mostrar aqui que eles me pediram. Pra interromper e mostrar. Depois eu pergunto, vai. Mostra aí pra gente. De momento. Volta aqui, volta aqui. Eu queria saber que ele tava comendo no palco. Leite condensado. Que história é essa? Você sabe o que é leite condensado? Lógico que eu sei. É, tem todo mundo mesmo. É uma mula, mas não é tão mula assim. Só um pouquinho. Gente, obrigado. Sensação. Pera aí, deixa eu ver. Eu quero, hein. Eu quero, hein. Nossa, que vergonha. Vamos junto, obrigado. É fragoso. É isso? Hum, bom, hein. Tchau, tchau.